Bom dia a todos. Da início a nossa 34ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro por horas de três diretores. O doutor André está chegando. Portanto, ata de liberar. E temos a ata da 33ª reunião pública ordinária para aprovação. Dago dos diretores, tem alguma observação? Não tendo. Considero aprovada a ata da 33ª reunião pública. E solicito ao secretário que eu enuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Inicialmente informo que o item de número 1 foi retirado de pauta. Informo que foi aprovada a preferência dos itens nessa sequência 10, 12 e 5. E depois a ordem normal. Então passo a chamar o item de número 10. Processo 48.500, 26, 58, 2005, 48. Extinção da concessão da usina termoelétrica Piratininga, otorgada por transferência à Baixada Santista Energia S.A. Por meio da resolução 1.218 de 2008, localizada no município de São Paulo, no estado de São Paulo. Diretor relator, doutor Reif Barros. Informo que há pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. A UTE Piratininga está otorgada por transferência por meio da resolução autorizativa 1.218, emitida em 22 de janeiro de 2008, e regulada pelo contrato de concessão de geração número 1 de 2008, a empresa Baixada Santista Energia S.A., subsidiária integral da Petrobras. A otorga possui vigência até 7 de julho de 2015. As características técnicas do empreendimento estão relacionadas na tabela 1, portanto são 4 unidades geradoras. A UG1 com 100 megawatts, que é uma participação de 21,18. A UG2 com 100 megawatts, também com a mesma participação. A UG3 com 136, com 28,8% de participação. E a UG4 também de 126 megawatts, e com a mesma participação. Está um total de potência de 472 megawatts. Em 7 de maio de 1951, por meio do Decreto 29.535, a empresa de São Paulo, Tramlight and Power Company Limited, foi autorizada a ampliar suas instalações no Estado de São Paulo, mediante a implantação de usina termoelétrica Piratininga. O referido decreto não fixou prazo da concessão. Em 1º de dezembro de 1982, por meio do Decreto 87.884, foi otorgada a Eletropaula Eletricidade de São Paulo S.A. a concessão para a produção de energia elétrica por meio de usinas hidrelétricas em operação no Estado de São Paulo pelo prazo de 30 anos, transferindo-lhe os direitos e obrigações relativos aos serviços públicos de energia elétrica de queda titular à light, incluindo a concessão referente à UTE Piratininga. Em 25 de março de 1998, por meio da Resolução nº 72, foi homologada a alteração da razão social da Eletropaula para a Eletropaula metropolitana na cidade de São Paulo S.A., bem como sua cisão patrimonial em três empresas. Uma delas, a Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. AMI, para a qual foram transferidos os direitos de exploração de serviços públicos de produção de energia elétrica por meio de novas usinas hidrelétricas em operação no Estado de São Paulo e da UTE Piratininga. Em 12 de abril de 2001, por meio da Resolução nº 142, a ANEL autorizou a Petrobras a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da UTE Nova Piratininga, atualmente denominada UTE Fernando Gasparian, localizada no município de São Paulo, no Estado de São Paulo. Em 30 de setembro de 2014, por meio da portaria MME 225, a concessão da UTE Piratininga foi prorrogada pelo prazo de 20 anos, a partir de 8 de julho de 1995. Em seguida, foi firmado entre a ANEL e a AMI, o contrato de concessão de geração nº 02-2004, com vistas a regular as concessões da empresa. Em 30 de janeiro de 2006, por meio da Resolução Autorizativa 435, foi aprovada a alteração da capacidade instalada da UTE Fernando Gasparian para 386 megóteos. Em 22 de janeiro de 2008, por meio da Resolução Autorizativa 1218, a concessão para exploração da UTE Piratininga foi transferida da EMAI para a BSE, quando foi homologado o contrato de arrendamento dos ativos de geração da UTE Piratininga, celebrado entre a EMAI e a BSE. Posteriormente, em virtude da transferência da titularidade em comento, em 11 de junho de 2008, foi firmado o contrato de concessão nº 01-2008, entre a ANEL e a BSE. Em 25 de março de 2011, por meio da carta BSE 499-2011, a BSE solicitou a alteração das características técnicas da UTE Piratininga por meio da desmobilização das unidades geradoras 1 e 2 da usina, das caldeiras a óleo e dos equipamentos auxiliares relacionados às unidades 1, 2, 3 e 4, e de todo o sistema de estocagem e suprimento de óleo combustível existente na usina. Em 30 de maio de 2011, a SFG emitiu o termo de notificação nº 123, dado ao estado de degradação das instalações da UTE. Em 31 de maio de 2011, por meio da carta ONS 069, o Operador Nacional do Sistema Elétrico informou, em resposta a questionamento formulado pela SCG, por meio do ofício nº 061, que não é possível garantir que as unidades da UTE Piratininga sejam prescindíveis do ponto de vista sistêmico. Em outubro de 2011, por meio do despacho 4.005, a SFG suspendeu em caráter temporário a operação comercial das unidades 1 e 2 da UTE Piratininga. Em fevereiro de 2012, por meio do despacho nº 553, a SCG I-100 alteraram para zero a disponibilidade das unidades geradoras 3 e 4 da UTE Piratininga. Em 30 de abril de 2012, a SFF determinou, por meio do ofício 445, que a EMAI tomasse as devidas providências com vista a transferir os ativos da UTE Piratininga à BSE, por meio do ofício 628, que a BSE tomasse providências com vista a regularização da situação em conjunto com a EMAI. Em 22 de julho de 2014, por meio do despacho 2.828, foi indiferido o pedido de alteração de características técnicas da UTE, visando a desmobilização das unidades geradoras 1 e 2. Em agosto de 2014, a BSE interpôs pedido de reconsideração da decisão da ANEL, que foi indiferido em março de 2015. Em junho de 2015, a SCG, através da nota técnica 460, recomendou o encaminhamento do processo para a formalização da extinção da autógrafa da UTE. Em 29 de junho de 2015, o processo foi amedistribuído. Em 29 de junho de 2015, a BSE, através da carta 065, protocolou que expõe seu entendimento na concessão da UTE Piratininga, será extinta de pleno direito com o advento do prazo de sua vigência, que ocorrerá em 7 de julho de 2015, caso o poder concedente não se manifeste até essa data ou não imita novo ato autorizatório, é o relatório. Existem dois pedidos de sustentação oral, de forma que inicio convidando o doutor Dean Williams, Carmes, representante da Petróleo Brasileiro SA, Petrobras, e, na sequência, convido o doutor Luiz Carlos Kioch, diretor-presidente da EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia SA. Muito bom dia a todos, senhores diretores, colegas da plateia, obrigado aqui pela oportunidade de estar fazendo a sustentação oral. Eu estou aqui falando o nome da BSE, a BSE é uma empresa 100% Petrobras, que é a detentora da outorga de concessão da UTE Piratininga. Deixa eu só me entender aqui como é que passa esse... Ah, tá, é só clicar aqui. Bom, como foi muito bem colocado o relatório do diretor Reiv, nós temos lá no mesmo site, duas usinas em um terreno, no mesmo terreno, né, dois agentes distintos. O primeiro agente, um produtor independente de energia, Petrobras, com a UTE Fernando Gasparian. O segundo agente, a BSE, Baixada Santista de Energia, um concessionário, com a UTE Piratininga. As duas usinas operando juntas, em si combinado, formam o complexo de geração de Piratininga. Então, aqui embaixo tem um desenho aqui, que mostra, de forma didática, como é que é o arranjo operacional do site. Então, Fernando Gasparian, são quatro máquinas, quatro turbinas a gás, e Piratininga, quatro máquinas, ciclo Rankine, e turbinas a vapor. Máquinas 1 e 2, queimam óleo, queimavam, né, e máquinas 3 e 4, utilizam o calor residual das máquinas da Fernando Gasparian, para produzir energia em ciclo combinado. Quais as particularidades desse arranjo aqui? Quando o Ministério de Minas e Energia, na portaria 125, calculou a garantia física dele, calculou a garantia física do complexo todo. Isso faz com que a Piratininga tenha disponibilidade de garantia física zerada, e esteja modelada dentro da Fernando Gasparian. São usinas independentes, entretanto, a modelagem para o setor elétrico é de uma usina única. Então, o que acontece aqui? Para o setor elétrico, o que aparece é a Fernando Gasparian. As máquinas 1 e 2, são máquinas que estão em final de vida útil, estão fora de operação, desde 2011, por meio do despacho 4005-2011. Peculiaridades dessa concessão. Quando da transferência, da concessão da EMAI, para a BSE, em 2008, a contabilidade não passou para a BSE. Então, o que acontece? Os ativos da usina ainda continuam com o proprietário, com a EMAI, como bens de renda. O contrato de concessão estabelece a BSE como responsável pela operação e manutenção da UTI Piratininga, sem que esses bens estejam vinculados a essa concessionária. Isso traz uma série de dificuldades para investimento e modificação dessa térmica e mantém a BSE irregular diante do setor elétrico até hoje, porque ela não tem a contabilidade regulatória. E outra peculiaridade dessa concessão é que a BSE não aparece para o setor elétrico. Quem aparece é a Fernando Gasparian, pois as máquinas estão modeladas dentro da UTI Fernando Gasparian. Olha só, pessoal, eu coloquei aqui essa questão de ressaltar o ato de outorga desse empreendimento para mostrar que é uma máquina térmica cuja outorga tem 64 anos e tem operação há mais de 50 anos. Então, é isso que eu gostaria que nós tivéssemos em mente quando estivéssemos analisando esse processo. É uma máquina com mais de 50 anos de operação, máquina térmica com mais de 50 anos de operação. Qual o estado atual dessa térmica? É uma usina com mais de 50 anos, com a tecnologia antiga, equipamentos obsoletos e estão em final de vida útil. As caldeiras 3 e 4, por conta do arranjo de fechamento de ciclo, elas estão desconectadas dos processos e estão o site degradando. Então, risco sério de acidente ali e podendo, o concessionário e até mesmo o poder concessionário ser responsabilizado por conta disso. Nós, e a BSE, a partir de 2011, pediu a desmobilização desse ativo e justamente por conta da peculiaridade regulatória, por conta da BSE não ter a propriedade desse ativo, o pedido foi indeferido. E no voto, no voto do despacho, o despacho 701, de 2015, que indeferiu o pedido, fica bem claro que essa decisão ficou para ser tomada no final da concessão. Então, o que acontece? No voto, ficou bem claro que a concessão ia se encerrar em julho. Isso aqui foi decidido mais ou menos em março desse ano, de 2015, e foi deixado para o final da concessão o tratamento da questão do final de vida útil da usina. Então, eu destaquei aqui nesses pontos em amarelo, eu até, desculpa ser enfadonha aqui, mas eu gostaria de ler aqui um pedaço do voto, do despacho, com efeito, até a pretiníngua, uma central geradora com mais de 50 anos e, portanto, composta por equipamentos antigos e com tecnologias obsoletas. As unidades 1 e 2 encontram-se fora de operação e, mesmo que tivessem condições operacionais, estariam em possibilidade de produzir energia regularmente, utilizando óleo combustível, considerando que a licença de operação vigente permite apenas a operação com queima de gás. Isso é importante, licença lá para o site apenas a operação com gás. As unidades 3 e 4 para o seu turno precisam de significativos investimentos para assegurar uma operação adequada. Então, é importante trazer esse ponto aqui para ressaltar que é uma usina em fim de vida útil. As unidades 3 e 4, embora estejam operando, e aí, até uma análise da SFG com relação a isso, SFG identifica que ela vem operando com disponibilidade de 70%, 80%, elas só operam porque houve investimento no fechamento de ciclo, porque se não fosse assim, estariam na mesma situação das máquinas 1 e 2. Ainda que elas estejam operando, há risco de falha que pode acarretar em disponibilidade prolongada. E para a BSE, é impossível prever, embora esteja operando, se elas vão continuar operando por mais um dia, mais um mês, mais um ano, ou o que quer que seja. Como é uma máquina antiga, o proprietário que é contratado pela BSE, pela Petrobras para fazer a manutenção, tem um trabalho quase artesanal, um trabalho muito bom, tem uma equipe antiga que conhece muito bem a planta e consegue manter essa disponibilidade produzindo peças, produzindo ferramentas e mantendo a usina. Só que o que acontece? A BSE não tem essa equipe, essa equipe é contratada e dadas as condições de governança da Petrobras hoje em dia, é muito difícil renovar uma contratação desse porte diretamente. Diante de todo esse posto, a BSE não tem base para operar essa concessão por prazos adicionais. Há uma grande necessidade de investimentos para a nova jornada de operação e, uma vez feitos investimentos, a solução para a contratação de energia sequer foi regulamentada. A lei 12783 diz que pode ser contratada energia de térmicas prorrogadas por reserva, mas isso ainda não foi regulamentado. Eu trouxe essas fotos aqui para a gente mostrar o estado ativo. Uma planta de 50 anos, equipamentos aqui analógicos, aqui a foto da Caldeira 3 em estado precário, e aqui eu trouxe uma foto da placa de construção, 1958. O que acontece com o Fernando Gasparian com a extinção da concessão? Nada. Fernando Gasparian é uma usina que tem uma otorga para operar em ciclo aberto, ela foi autorizada a operação em ciclo aberto, tem a licença de operação para operar com gás natural, fica válida, não há nenhuma restrição técnica e nem ambiental para operação em ciclo aberto. E para operação em ciclo aberto, a SRG já tem despacho aprovando o CVU. E o que vai acontecer é o seguinte, a separação das usinas. Fernando Gasparian de um lado e a Piratininga de outro. Se tiver um outro agente interessado, a Petrobras tem infraestrutura que já se comprometeu a fornecer vapor para o outro interessado em operar essa usina se houver essa vida útil residual. Muito bem, de fato, a BSE protocolou uma carta pedindo prorrogação da concessão, entretanto, essa prorrogação estava toda ponderada com uma série de condicionantes, dentre eles, que a usina está em fim de vida útil, há necessidade de investimentos e para que sejam feitos esses investimentos é necessário que seja corrigida a questão da propriedade do ativo e ajustada a peculiaridade contábil que hoje existe. E é necessário que haja contratação dessa energia para prover uma remuneração adequada para esses investimentos. Resumindo, a BSE não consegue garantir essa disponibilidade de operação dessa usina por mais tempo, há dificuldade de investimento da planta dada a peculiaridade contábil, contabilidade regulatória está com o proprietário, não há nenhuma perspectiva de contratação dessa energia e hoje o risco operacional está todo com a BSE. Risco sério de acidentes, a caldeira 3 e 4 estão sem função no site e degradando, as unidades 3 e 4 embora operando estão em final de vida útil, há um grande risco de insumidade prolongada e o pior, a BSE está sujeita a multas da ANEL por conta da conservação dos equipamentos e um ponto importante a ser frisado é conservação diferente de fim de vida útil, essa usina está em fim de vida útil. Em 2014, a BSE levou uma multa de R$ 1.150.000 por conta do estágio de conservação da usina e não há o que fazer se não forem feitos investimentos estruturais para recuperar essa usina. Por fim, posicionamento da BSE. Essa concessão não tem como ser prorrogada, não tem as condições para ser prorrogada e deve ser extinta. Há um grande risco de responsabilização do concessionário se essa concessão permanecer desse jeito, sem investimentos. E se o proprietário, como ele fez na última reunião de diretoria que vem aqui e diz que pode manter a usina, que a otorga seja transferida. a ele e ele mantém essa usina. A Petrobras já se comprometeu a fornecer vapor, tem uma negociação avançada para fornecimento de vapor e o proprietário assume a otorga dessa usina e opera a vida útil residual. Se ele julga que tem essa vida residual, se ele consegue manter, a BSE não tem como se comprometer com a disponibilidade dessa usina por um prazo adicional. Prorrogando a concessão desse jeito, não vai ser assegurada a disponibilidade, nós teremos problemas no curto prazo porque essa usina corre sério risco ou de quebrar ou de causar um acidente no sangue. Muito obrigado pela atenção, senhores. Bom dia a todos. Então, convido o doutor Luiz Carlos Kioch, diretor-presidente da EMAI. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Falar sobre a idade da Fernando Gasparian, da Piratininga, com mais de 51 anos, temos que falar também que ela hoje, nesse dia de hoje, ela está despachada, como atestam os dados da UNS disponíveis para a NEL. No despacho de 75%, ela continua operando. As dificuldades existem? Existem sim, é claro, nós temos aí um equipamento já em fim de vida útil, porém, dado a condição peculiar desses equipamentos que fecham o ciclo com o Fernando Gasparian, dada a capacidade instalada de 180 megawatts somente dessas máquinas 3 e 4. As máquinas 1 e 2 não estamos discutindo. Máquinas 3 e 4 que fecham o ciclo com a Fernando Gasparian e que colocam 180 megawatts no centro de carga, praticamente no centro da cidade de São Paulo, a EMAI entende que é importante essa capacidade e a EMAI entende também que por conhecer os equipamentos, como disse o colega da Petrobras muito bem, e que a operação e a manutenção, o conhecimento técnico desses equipamentos é realizado pela equipe própria da EMAI, funcionários EMAI com conhecimento, com experiência, com a vivência daqueles equipamentos antigos, porém, robustos, nós entendemos que, primeiro, para o sistema elétrico nacional, nós entendemos que seja importante uma prorrogação dessa vida útil. dois anos, quatro anos, a julgar, mas nós entendemos que o nosso corpo técnico colocou isso de forma categórica, de forma firme perante a ANEL e perante também a Petrobras. Segundo ponto, existe o interesse, sim, da EMAI, existe o interesse já declarado perante aqui a ANEL, de assumir essa responsabilidade. Nós entendemos que essa responsabilidade possa ser assumida pela EMAI. Nós entendemos que os riscos de acidentes colocados pelo colega da Petrobras, eles são inerentes à operação, não há registro de acidentes nesses últimos anos, pelo menos que eu saiba, pelo menos que eu tenha, que eu tenha ciência. E, enfim, o que deve existir agora é um relacionamento, um contrato comercial entre Petrobras e a EMAI para definir exatamente como será essa compra de vapor, ajustar preços e esses detalhes. Do ponto de vista, repetindo, do ponto de vista de sistema elétrico, nós entendemos que é importante para o sistema a EMAI se compromete a fazer os investimentos necessários para essa vida útil remanescente, obviamente, dependendo do acordo comercial a ser feito com a Petrobras e que estávamos esperando a deliberação da ANEL nesse dia. Só a título de detalhe, as máquinas 1 e 2 realmente elas estão inoperantes, mas lembrar que no contrato que foi firmado com a Petrobras em 2008, elas foram entregues em perfeitas condições, estavam despachadas, inclusive. Então, muito da deterioração das fotos apresentadas foi por conta da falta de manutenção que a Petrobras ou a BSE efetuou nos equipamentos. Voltando, então, ao ponto número, as máquinas número 3 e 4, o nosso posicionamento é o seguinte, se for importante para o sistema elétrico, e nós entendemos que sim, a EMAI assumirá a responsabilidade pelas máquinas 3 e 4 do ponto de vista de operação e manutenção, tendo um acordo comercial que já está em fase adiantada de negociação com a Petrobras. Este é o posicionamento da EMAI. Eu pediria se o doutor Pedro tem alguma informação adicional, gostaria de adicionar alguma coisa? Não. Então, esse é o nosso ponto de vista. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Inicialmente, cabe destacar que esse assunto foi colocado já numa reunião pública da diretoria e nessa reunião nós tivemos a sustentação oral da EMAI, onde colocou a sua visão sobre o processo, assegurando que a usina tinha um tempo de vida útil superior a dois anos e, consequentemente, era importante para o sistema elétrico que essa usina pudesse continuar operando, tendo em vista que tinha essa segurança de um pouco mais de dois anos. A partir daí, nós recebemos os representantes da Petrobras, onde ficou muito clara a preocupação da Petrobras e ficou muito bem colocada aqui pelo representante a preocupação com o contrato, as condições precárias do ponto de vista de modelagem da usina, a responsabilidade pela manutenção e operação, quer dizer, e aí, de certa forma, daria um ônus superior à Petrobras, consequentemente, era importante que isso fosse revisto, e também que, naquela oportunidade, existia já uma negociação, um contrato com a EMAI e a perspectiva do contrato caminhava no sentido de que toda a concessão passasse para a EMAI, consequentemente, a Petrobras forneceria vapor e aí seria uma usina modelada isoladamente e, além disso, nós tivemos uma consulta à ONS, também preocupada com a questão sistêmica, verificar-se realmente qual a disponibilidade da importância daquela usina para o setor e aí, a manifestação do ONS mostra que ela é importante, principalmente na situação que nós estamos vivendo do ponto de vista energético e também porque ela se encontra no centro de carga em São Paulo, portanto, na visão do operador, é importante a manutenção daquela usina no ciclo fechado. Depois, nós fizemos uma avaliação junto com o Ministério de Energia com relação uma vez que qualquer decisão aqui da diretoria vai para o Ministério para concluir todo o processo de extinção ou não da autórgata e, com isso, nós embasamos todo o nosso voto considerando a posição da EMAI, uma visão da Petrobras, uma visão do ONS e também uma visão do Ministério. Portanto, trata-se da extinção da concessão referente à UTE Piratininga em razão do fim de vigência de sua outorga. Vale ressaltar que a concessionária requeriu prorrogação da concessão. O empreendimento está otorgado com 472 megawatts para ser explorado sob o regime de serviço público utilizando óleo, diesel e gás natural como combustível em vigência até julho de 2015. A concessão da UTE Piratininga foi inicialmente otorgada à empresa Translight TN Power Company por meio do decreto 29.535 de 1971 e posteriormente a concessão foi transferida para a Eletropaulo por meio do decreto 87.884 de 1982. Com a cisão da Eletropaulo em 1998 a concessão foi transferida para a EMAI. Em 2001 a ANEL autorizou a Petrobras a estabelecer como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da UTE Nova Piratininga atualmente denominada UTE Fernando Gasparian a usina ser implantada em duas fases sucessivas totalizando uma potência instalada de 571,2 megawatts com 4 turbo geradores a gás em ciclo simples. Posteriormente em 2006 foi aprovada a alteração das características técnicas da UTE Fernando Gasparian que passou até capacidade instalada de 386 megawatts a partir do fechamento do ciclo combinado com as unidades 3 e 4 da UTE Piratininga. Foi então firmado um contrato de arrendamento entre a EMAI e a Petrobras no caso controladora da BSE em 27 de abril 2007. Porém somente após a transferência da titularidade da concessão da UTE Piratininga da EMAI para a BSE é que o contrato de arrendamento se tornou eficaz. Como consequência da transferência da concessão foi firmado em junho de 2008 o contrato de concessão 01 da ANEL BSE sendo a BSE a partir deste momento responsável pela operação e manutenção da UTE Piratininga. Este foi o momento em que se configurou a situação atípica uma concessão de geração sob o regime de exploração do serviço público sem a vinculação dos bens afetos da prestação de serviço ao otorgado. Ou seja, o arranjo encontrado na época uma concessão sem os ativos. Este foi o momento em que se configurou a BSE atual detentora da concessão solicitou em julho de 2012 a sua prorrogação segundo determina a portaria DENAI 91 de abril de 96 e encaminhou a documentação referente a qualificação técnica e financeira no entanto considerando que as unidades geradoras 1 e 2 estão fora de operação comercial desde 2001 e que a SFG constatou em fiscalização a degradação de determinados equipamentos que não fazem parte do fechamento do ciclo combinado das unidades 3 e 4 a SFG considerou somente a possibilidade de extinção da autórgula do empreendimento em outubro de 2011 após fiscalização a SFG suspendeu a operação comercial das unidades geradoras 1 e 2 por meio do espaço 4 e 5 em caráter temporário até que a condição operativa dessa unidade fosse restabelecida fato que não aconteceu até o momento é importante destacar que as unidades geradoras 3 e 4 da UTE Piratininga tiveram a disponibilidade alterada para zero pelo despacho 553 de fevereiro de 2012 visto que tal disponibilidade foi incorporada pela UTE Fernando Gasparino assim a UTE se encontra sem a garantia física por se tratar por se tratar de uma concessão autorgada sob o regime de serviço público a sua extinção acarretaria a reversão de bens a ela vinculados contudo considerando o estágio de degradação dos equipamentos e o tempo em que estiveram em operação desde 1954 a SCG inferiu que ele já se encontra em fim de vida outro não tendo mais utilidade para prestação de serviço de geração corrobora essa conclusão da SCG a própria declaração da BSE em relação às condições dos ativos e aí eu leio uma posição da BSE nesse ponto é importante destacar as particularidades da UTE Piratininga que é uma usina em final de vida útil e portanto não suportaria nas condições em que se encontra uma nova jornada operacional de 20 anos conforme previsto no artigo 5º da lei 12.783 de 2013 entretanto ainda a expectativa de vida útil residual para as unidades 3 e 4 da UTE Piratininga disponibilizando cerca de 180 megawatts que poderia ser aproveitada em benefício do sistema interligado nacional caso haja interesse do poder concedente ou seja conforme declarado pela BSE as unidades 3 e 4 estão em operação compondo o ciclo combinado da UTE Fernando Gasparian possui uma vida útil residual entretanto conforme relatório de fiscalização da SFG tais unidades geradoras não se encontram em bom estado de conservação as máquinas são bastantes antigas trazendo dificuldade para a realização de manutenção por não possuírem peças de reposição disponíveis no mercado assim a SCG concluiu através da nota técnica 460 de 2015 que em relação ao otorga da UTE Piratininga os bens vinculados à concessão estariam inservíveis podendo ser aplicada a resolução 20 da ANEL a referida resolução regulamenta a desvipulação dos bens das concessões do serviço público de energia elétrica e especificamente em relação a ativos inservíveis prevê que elas devem ser alienadas sendo a receita oriunda da venda revertida em favor da concessão apesar dos ativos da UTE Piratininga terem sido classificados como inservíveis alguns equipamentos da UTE no caso as unidades tubo-geradora dos vapores a 13 e 4 apresentam desempenho da operação em si combinado com unidades geradoras da UTE Fernando Gasparian adequado aproximadamente 90% da disponibilidade conforme informativo preliminário de área da operação emitida pelo IONS o que desautoriza a conclusão de que todos os equipamentos da usina são inservíveis na ausência de regulamentação atinente ao tratamento de ativos com vidal residual das UTE no caso com concessões vencidas o encaminhamento proposto pelo SCG e relatado por mim na 24ª reunião pública ordinária foi o de recomendar ao MME a extinção da concessão da UTE Piratininga a discussão relativa ao tratamento dos ativos daquela concessão seria conduzida pelo MME entretanto durante a reunião pública a EMAI atual detentora dos ativos da concessão informou que os ativos da UTE Piratininga que compõem o ciclo combinado possuiria uma vida útil residual de aproximadamente 4 anos e propôs durante a sustentação oral a extensão do contrato da concessão por um período de 2 anos até que fosse realizado estudos para atualização dos equipamentos ademais a EMAI indicou que com a extinção da concessão a operação do ciclo combinado estaria comprometido que resultaria em perda de disponibilidade de cerca de 500 de 40 de 180 megóte das máquinas de vapor e 360 das máquinas a gás da UTE Fernando Gaspariano para o sistema interligado nacional segundo a empresa a continuidade da geração em ciclo combinado estaria ameaçada tanto por aspectos ambientais licença ambiental de operação do complexo perderia sua validade quanto pela ausência de regulamentação e acordo comercial para a utilização do vapor pela Piratininga a partir dessa sustentação oral e após discussão entre os diretores decidi retirar o processo de pauta para formular a proposição de encaminhamento que permitisse garantir a continuidade da operação do ciclo combinado entre a UTE Piratininga e a UTE Fernando Gaspariano importa ressaltar que a licença ambiental da UTE Fernando Gaspariano não faz distinção para a operação em ciclo aberto ou fechado inclusive verifica-se que quando as unidades 3 e 4 estão indisponíveis as unidades a gás continuam operando normalmente com base na mesma licença ambiental minha assessoria realizou reuniões com os agentes BSE e EMAI a fim de buscar esclarecimentos a respeito da racionalidade econômica de cada uma das partes foi observado que a despeito do período de prorrogação a BSE entende que a concessão da UTE não possui viabilidade tendo em vista que não há perspectiva precisa da vida útil residual dos únicos equipamentos em funcionamento por outro lado diante do desempenho das unidades 3 e 4 a BSE entende que os ativos deveriam ser explorados mesmo que de forma precária pela EMAI a EMAI demonstrou interesse em manter a relação contratual com a BSE e propôs a provocação da concessão por um período de 4 anos com adoção nesse período de um fator de despacho de 75% para que sejam realizadas intervenções de manutenção necessárias caso do MME decida pela extinção da concessão a EMAI informou que possui estudo de negócios para a operação das unidades turbo-geradoras qual seja a compra de vapor produzido pelas máquinas da UTE Fernando Gasparian nesse contexto entendo que a recomendação da extinção da otorga é devida para os equipamentos da UTE Piratininga que se encontram em serviços para a geração de energia entretanto os equipamentos que compõem o ciclo combinado da UTE Fernando Gasparian devem ser tratamento diverso consultei o operador nacional do sistema quanto a previsão do despacho de ciclo combinado formado pela unidade 3 e 4 da UTE Fernando Gasparian a consulta objetivou identificar qual seria o tempo mínimo necessário do ponto de vista sistêmico para a manutenção da geração do ciclo combinado da Fernando Gasparian nas condições atuais em resposta o INS através da carta 1445 de 2015 informou que a geração da Fernando Gasparian em ciclo combinado das unidades 3 e 4 da UTE Piratininga da UTE a Gás se mostra imprescindível até que se estabeleçam as condições para que o mesmo na ocorrência de um período úmido com baixas afluências nas regiões centro-sudeste e centro-oeste e nordeste não seja necessário recorrer ao despacho pleno de geração termoelétrica durante o período ciclo subsequente condição que segundo o operador seria atendida a partir da clareza da efetividade da experiência na operação dos recursos previstos nos grandes blocos de geração endelétrica ou seja Santo Antônio Giral e Belo Monte De acordo com o acompanhamento das obras de Belo Monte e respectivo sistema de prevenção observa-se que a conclusão do complexo já prevista para o segundo semestre de 2019 por provavelmente daqui a quatro anos O horizonte indicado pelo operador é bastante extenso e diante das informações tanto da SFG quanto da BSE não me parece viável manter a concessão das unidades 13 e 4 por um período maior do que dois anos Vale observar ainda que esta regulamentado no artigo 5º da lei 12.783 o qual estabelecerá diretrizes para a prorrogação das concessões de geração de energia elétrica e nesse contexto entendo que considerando as ponderações apresentadas pela Torrebrais o encaminhamento primário deve se dar nos seguintes termos recomendar a prorrogação da concessão da UTE Piratininga por um período de até dois anos disposto no item 2 da carta BSE 068 e a informação apresentada pela ONS a carta ONS 1445 quanto aos bens imóveis a ANEL deverá encaminhar a sua relação à Secretaria de Patrimônio da União SPU para avaliação do interesse público e reverter esses bens à União e posterior processo administrativo e de indenização se for o caso em atenção à carta BSE 065 protocolada na ANEL em 26 de julho de 2015 em que a empresa expõe seu entendimento de que a concessão da UTE Piratininga será extinta de pleno direito com o advento do prazo de sua vigência que ocorrerá em 7 de julho de 2015 cumpre esclarecer que a prestação de serviço de geração não se encerra com o advento do contrato mas somente quando o poder concedente emitir um ato extinguindo o toco dessa forma pelos princípios constitucionais da razoabilidade e da continuidade prevalece a necessidade de prestação de serviço público de geração de energia elétrica até a manifestação do Ministério de Misericórdia Dentro do exposto do que consta no processo 48.500.000.26.58 2005.10.48 voto por recomendar a prorrogação da UTE Piratininga com desculpação de bens servíveis se for um período de até dois anos autorgada para transferência da empresa Baixada Santista S.A. por meio da resolução 1218.22 de janeiro de 2008 localizada no estado de São Paulo é o voto em discussão aqui Reif os dois quer dizer o superintendente o representante da IMAI me parece que ficou deixou claro que ele tem interesse inclusive em assumir a responsabilidade da da manutenção e da operação da UTE Piratininga é que me parece que dando essa prorrogação de prazo aí ele tem tempo para negociar porque parece que esse acordo depende da existência de um acordo comercial de compra de vapor e aí teria que ter um pedido formal mesmo de transferência de autógrafo que não é o como esse processo foi instruído então a gente está encaminhando para o Ministério o Ministério vai ter um tempo para analisar essa recomendação mas me parece que essa peculiaridade do proprietário não ser o concessionário pode ser resolvida nesse prazinho remanescente mas aí teria que ter uma instrução apropriada do processo nesse sentido já existe um um contrato em negociação entre a IMAI e a Petrobras né a proposta da Petrobras é no sentido de que fique com a responsabilidade da IMAI efetivamente a autógrafo operação e manutenção porque hoje é feito um contrato amplo um contrato com a da chuva que contempla operação e manutenção e também o arrendamento e ao mesmo tempo toda a intervenção que é necessária na usina esse tem um custo adicional para a Petrobras a Petrobras tem até dificuldade de regularizar contabilmente esses custos né uma vez que se há necessidade de fazer uma substituição de qualquer componente a substituição é feita mediante a aprovação da Petrobras depois esse pagamento é feito pela Petrobras e a Petrobras tem dificuldade ou seja o arranjo contratual da situação atual não está bom então existe essa negociação em curso e na hora que nós fazemos a recomendação para o Ministério cabe nesse íntere aí a conclusão desse contrato e efetivamente aí ser tomada uma nova medida que poderá ser chegar finalmente a que a autógrafa desse período residual passe diretamente para a IMAI mas o que cabe nesse momento agora dada a conclusão do prazo de extinção da concessão em condições de avaliação do setor elétrico dada as condições energéticas que nós estamos vivendo nesse momento seria prudente manter em operação quer dizer qualquer mudança nesse momento agora seria uma mudança que poderia trazer uma repercussão negativa do ponto de vista energético então a prudência recomendou que a gente uma vez concluída a extinção uma vez considerando que pelo menos até dois anos seria uma condição razoável do tempo de vida útil que eu for essa recomendação para o ministério evidentemente é uma recomendação o ministério agora vai fazer uma avaliação com relação à conclusão dessa negociação da IMAI com a BSE eu também aqui fiquei primeiro realmente foi um arranjo que a época foi combinado digamos assim muito particular porque os bens são de propriedade da IMAI e foi otorgada foi transferida a concessão para a Petrobras por intermédio dessa SPE e com os bens cedidos pela IMAI o que eu entendi aqui é que o concessionário que hoje detém a concessão que a SP não tem mais interesse não há como impor uma prorrogação de concessão que alguém que não quer ser concessionário meu modo de ver não tem como fazer isso ele não pode desligar a usina enquanto essa questão não for solucionada pelo que eu entendi a IMAI tem interesse ou se dispõe melhor dizendo a receber de volta a concessão se eu bem entendi então ela como já é proprietária dos ativos então como foi colocado não há nenhum impedimento que haja transferência da concessão para a IMAI e seja prorrogado para a IMAI porque não tem como impor ao concessionário uma prorrogação que ele está dizendo que não tem interesse na prorrogação mas de qualquer forma o que nós estamos então sugerindo é que dado o interesse sistêmico e as condições que ainda que não são tão boas assim mas elas tem condições de seguir operando por um período entre dois e quatro anos pelo que aqui está colocado é de interesse do sistema que essa usina siga operando vamos dizer assim então eu acho que o encaminhamento como sugere o relator é que vá para o ministério e aí o ministério a qualquer momento essa questão da transferência da outorga eu acho que é o de menos então se houver de fato uma um entendimento entre os dois no caso a Petrobras para o intermédio da SP e a EMAI de retornar para a EMAI o que já foi dela no passado a concessão e aí toda a questão contratual eles resolvem uma questão entre eles sob o ponto de vista da ANEL certamente não tem nenhuma objeção e aí a prorrogação pode ser feita no sentido de atender o interesse do sistema interligado nacional então eu entendi que o que está sendo então aqui encaminhado é essa sugestão a quem cabe definir sobre isso é o ministério não é o poder concedente de prorrogar mas não necessariamente para a Petrobras já que ela não quer pode ser para a EMAI sendo essa questão da transferência da concessão que a gente pode fazer a qualquer momento agora eu não é relevante assim para esse processo mas eu queria reforçar uma coisa que eu já comentei em outro processo que a resolução 20 não se presta esse tipo de processo está certo que o conceito da resolução 20 da ANEL não é esse é um conceito de uma de um preço regulado que eu posso capturar isso no processo tarifário não é o caso aqui que é comercializado por conta e risco então um benefício da reversão da não reversão dos ativos não pode ser alocado para o agente eu só estou reforçando antes que eu já falei em outro processo eu acho que as áreas tem que revisitar esse conceito que está sendo empregado na resolução 20 bem mas aqui o Reivo então eu entendi que de maneira em resumo aqui o que você está dizendo é o seguinte é de interesse do sistema que essa usina siga operando portanto nós estamos dizendo que é importante preservar essa utorca pelo menos por dois anos é o que nós estamos sugerindo e aí se a Petrobras não tem interesse em seguir como concessionária essa utorca como a EMAI sinalizou volta para a EMAI e nós não temos feito a instrução do processo atendido as condições vamos dizer assim de regularidade que a lei exige e nós retomamos a concessão para a EMAI é isso bem mas de qualquer forma o que nós estamos aqui é subsidiando de novo o poder concedente para que ele é quem cabe tomar essa decisão ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que a editoria decidiu por recomendar a prorrogação da concessão da UTE desculpa Piratininga com a desvinculação dos bens inservíveis por um período de até dois anos otorgados por transferência à empresa baixada Santista Energia S.A. por meio da resolução 1218-2008 localizada no município de São Paulo e no estado de São Paulo próximo item